Porque ela é bem gostosa, sabe que a encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa, te ganha nas palavras e tu leva pra casa Porque ela é bem gostosa, sabe que a encosta e te deixa em brasa Cheirosa e perigosa, te ganha nas palavras e tu leva pra casa Faça também a sua caricatura, com ótimo preço Mirix Vídeos, Baneira Animado, Caricatura Digital Faça seu orçamento, número 119954434281 Faça seu orçamento, sabe que a encosta é tão forte, que a encosta é um. Faça seu orçamento, com alguma coisa? Ou seja, vence uma impressão, tchau! Faça seu orçamento, Sabe que se quer que ele o faça as suas 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 últimas